Esse aqui é o capim seda, pesquisa aí pessoal na net, dá um google aí como fala para vocês verem o que é. A raiz desse capim é perfeita para poder você foguear coleiro, macho e coleiro fêmea, principalmente nesse período que é o período reprodutivo de coleiro ou papacapim. Essas raízes a gente tem que colocar na gaiola todo dia e às vezes a gente não acha nem onde comprar essas raízes, mas é de graça, é fácil você fazer a coleta e eu vou mostrar aqui para vocês, você colocando todo dia na gaiola vai ajudar a fêmea a ter interesse para carregar cisco para o ninho e dessa forma ela também apronta mais rápido, ajuda tanto a fêmea a foguear quanto o coleiro. E é simples pessoal para você estar pegando essa raiz, essa raiz eu vou puxar aqui um galhinho para vocês verem, e aqui não deu outra, porque aqui ela nasceu na areia cara, olha só, olha só para vocês verem as raízes, do jeito que está aqui, o que eu faço aqui, eu já trouxe até a tesoura, só vim preparar, vou levar um punhado, vou levar uma vassoura de raiz, você corta bem cortadinho assim no talo, e depois você só vai chegar na sua casa e lavar, pôr no sol para secar, e pôr para a fêmea carregar, cara essas raízes aqui é top, é top, deixa eu pegar mais, olha aqui para vocês verem, você puxa, é só puxar pessoal, você vai puxando devagarzinho, tenta ver nesse local que é arenoso, para você pegar que você não sofre muito, então na areia é de boa, olha só quanta raiz, deixa eu ir separando aqui, é galera, às vezes você não acha para comprar, entendeu, às vezes você acha umas raízes que não tem nada a ver, não é raiz própria para colher, essa aqui é própria, olha só cada uma comprida, olha que compridona, olha só, imagina isso aqui sequinho, tem que pegar mais, aproveitar que está fácil, isso aqui você pode colher uma sacola, pô Devaneiro, mas ajuda, ajuda cara, ajuda a descarregar por mim, confeccionar, isso aqui é o acabamento, a casa da gente não tem a pintura, para a gente estar com a casa acabada, ela tem que estar pintada, para a fêmea ou macho estar com a linha acabada, eles tem que ter esse charme, que é fazer essa moldura desses tapinhos, entendeu, na gaiola, então olha, é rapidinho, a gente consegue colher esse compunhado, e depois eu vou mostrar para vocês, tá, como que fica lá no criatório, lá no criatório vocês vão ver, e quanto o feixe maior, vamos falar assim, quanto maior a moita, mais raiz dá, pessoal, a gente tem que sempre dar os méritos, né, aonde a gente viu esse vídeo, esse vídeo eu vi no canal do João Fernandes, e depois eu fiz junto com o Edio Mineiro, pegando essas raízes, e estou repetindo de novo o vídeo, então esse vídeo nós já fizemos, eu e o Edio Mineiro, só que, como eu estou precisando de mais raiz lá, né, principalmente nessa época, eu repeti o vídeo, mas o primeiro vídeo onde eu vi, foi no canal do João Fernandes, então mandar um salve lá para o João Fernandes, e os parabéns para ele também, né, ter feito esse vídeo passado aí no canal, que ajuda muito as pessoas, né, principalmente aquelas pessoas que, às vezes não tem condição, né galera, de estar comprando raiz, queira ou não queira, é dinheiro, você vai comprar raiz aí, você vai pagar aí vinte conto, trinta conto, no pacote, e aí por diante, essa aqui não, essa é da natureza, é de graça, entendeu, e a gente está fazendo um favor ainda para o proprietário, se caso aparecer na câmera, aparecer na câmera lá do proprietário, ele vai falar, o cara está carpindo para mim, o meu quintal, ele vai ficar até contente, cara, entendeu, show de bola, né, agora vamos seguir lá no criatório, para poder a gente dar sequência, para vocês verem como que fica, vamos embora para lá, ó, três puxadinhas, olha, tem raiz aqui galera, se você tiver um casalzinho só de coleiro, isso aqui é raiz por um mês, agora eu que tenho bastante, vou aproveitar que está fácil, vou colher bastante, mas, bora lá para nós dar sequência lá no criatório. Pessoal, eu separei esse pedacinho que vocês viram lá, o montinho de três moitas, é, ó, está com bastante terra, então, para poder deixar limpinho, né, a gente já sabe, né, as vezes passou um rato ali, mijou, ou um gato, ainda mais em areia de construção, pensa em um lugar para, para gato urinar, cara, então é melhor dar uma lavadinha, né, dar uma lavadinha bem lavado mesmo, você pode passar aí um detergente, se quiser dar umas gotinhas também de água sanitária, pode, se quiser deixar de molho também um pouquinho, pode, entendeu, mas não precisa muita frescura não, uma lavadinha, pelo menos para higienizar um pouquinho melhor, né, e aí a gente vai colocar no sol para secar, depois é só colocar na gaiola, e tem uma, hein, de graça, e as raízes que mais eles gostam de confeccionar o ninho é essa daqui, tá, eu não sei que jeito que eles encontram, cara, as raízes que eles fazem os ninhos, é na natureza, mas eu acredito que essa daqui é uma delas, tá, é uma delas, não sei como que elas tiram de dentro da terra, é, eles usam também polonhão, né, um pedacinho de polonhão também, usa teia de aranha, usa, é, crina de cavalo, rapaz, os bichinhos são fuçados, hein, se tivesse como colocar um microchip, uma câmera, né, ou então pequenininha, grudada neles, para investigar o que eles fazem, seria bom, né, mas... É, ó, bem lavadinho, só com detergente mesmo, e já era, eu vou pôr no sol para secar, sol que já não tem mais, porque eu cheguei tarde, acabando o fim, cheguei tarde, e acabei de tomar um banho, falei, rapaz, deixa eu já lavar minha, como é que fala, minha raiz, e pôr para secar para amanhã estar no ponto, amanhã eu já põe para as coleirinhas já, é, nenhuma tá querendo chover, ó, louco, Xenong, quase seis horas e cantando ainda, vai secar só no calor, sabe, porque tá calor pra caramba, o tempo tá voltado para chuva, não é difícil chover não, agora, o loucão comprou pão para nós, fechinho, aí pessoal, ó, agora eu vou esparramar bem elas aqui, ó, e deixar secar, e depois que secar, você vai te pegar os raminhos assim, ó, dessa forma aqui, ó, mostrar aqui pra vocês, ó, ó, você esparra, é, solta bem eles, né, agora isso que deu uma coladinha, porque tá molhado, ó, você vai pegar e pôr na gaiola, vou colocar aqui na gaiola, ó, a fêmea, fêmea linda, que tá aqui com o coleiro flash, aí você vai simplesmente, ó, depois que tiver sequinho, tá, você não esquece, ó, lavar bem lavadinho, tá, aí ó, você vai pôr na gaiola desse jeito aqui, ó, ó, só grudado no arame, aí o que eles vão fazer, eles vão vir pegar e vão carregar pro ninho pra poder dar aquele pôr final, né, no ninho, confeccionar, é, pra poder aprontar, e com isso ajuda a foguear, porque a fêmea vem e pega, o macho vê aquilo ali no bico dela, é, ele fica fogueado vendo aquilo, a fêmea também fogueia com aquilo ali, ela começa a rodar ninho, ela começa a ficar fogosa, né, é, com o capim, então isso aí ajuda demais, ele está fogueando, e, e a hora que você menos espera, tá, eles estão já pedindo gala, o coleiro quebrou, acho que o amortecedor de borracha descolou, é isso aí, mas galera, o vídeo, acredito que deu pra passar a dica aí pra vocês, a fêmea, já já ela vai pra lá pra, pra ver o que que é aquilo que eu coloquei, é que agora eu tô colocando tarde também, né, agora já passou das 6 horas, mas pode ter certeza que, quem fazer esse experimento, vai, vai ter êxito aí, vai conseguir aprontar mais rápido, tanto o macho quanto a fêmea, e um capim, né, fácil de encontrar, que conta em qualquer lugar ali, e de graça, tenta ir nesse terreno baldio, sabe, nesse caso, se encontrar alguma coisa assim, um monte de areia, não é fácil pra puxar, então aqueles, local onde é terra branca, né, sem ser aquela pepona vermelha, que é terra vermelha, ele é mais duro pra você puxar, mas as raízes também são, é, não são muito compridas, é mais ou menos um palmo, essas raízes, tá, e é o tamanho certinho, que você precisa pra colocar na gaiola, também certinho, ó, tá dando um atrito ali, ó, tá dando um pega aí, ó, vai dar um pega aí, galera, tá dando um pega aí, mas isso aí, pessoal, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, e compartilhar o vídeo aí, pra ajudar aqueles que também, tá atrás aí de um conteúdo igual esse, olha, dá uma olhada nisso, cada raiz toca a melhor que existe, a melhor raiz, pra foguear a pôr ele, igual essa aí não tem, valeu, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, tamo junto, sempre. Tchau. Tchau.